Me passa seu perfil no Instagram Qualquer coisa me chame no WhatsApp Quantos seguidores você tem? Ninguém mais tá vivendo a realidade Tô acompanhando seus stories Mas na real não sei nem se você tá bem No teu coração você tá off Pare e pense em novo, por favor melhore Like, 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 like Todo mundo nessa vai, 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 vai Você quer comprar, você quer vender Mas na real, quem é você? Todo mundo sabe é like, 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 like Todo mundo nessa vai, 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 vai Você quer comprar, você quer vender Mas na real, quem é você? Ei, 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 ei Música 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 Óh, óh, óh